Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tipo de dados Enum presente aqui na linguagem C Sharp. Vamos lá? Bom pessoal, para nós conhecermos um pouco o tipo de dados Enum, nós vamos fazer o que? Porque nós vamos criar, obviamente, um programa inicial aqui para utilizarmos e aprendermos um pouquinho sobre ele. E eu quero fazer com vocês, pessoal, a seguinte coisa, vou vir aqui no meu site, definido.com.br, vou acessar aqui a aba de ferramentas e vou abrir aqui, pessoal, uma IDE online. Olha que legal. Então aqui eu abri a IDE, eu já estou conectado nela, então quando você faz o logon na IDE, pessoal, você consegue guardar vários projetos, então se eu clicar aqui, eu consigo ver os meus projetos. Ah, eu não estou logado, então eu posso logar usando uma dessas redes sociais aqui, ou GitHub, ou se não criar uma conta, então me registrar. Vou fazer o que? Vou logar pelo Google, então vou conectar aqui usando minha conta. Vamos aguardar o processo. Pronto. Olha lá, loguei. Está aqui. E o legal dessa IDE, pessoal, é que eu consigo desenvolver programas simples, usando várias linguagens, sem precisar ter uma IDE instalada no meu computador. Então aqui eu vou clicar em New Project, olha que show de bola. Aqui ele cai com a linguagem C, eu posso mudar a linguagem do projeto que eu vou criar. Então eu posso vir aqui, olha quantas linguagens tem. No nosso caso nós vamos usar o que? O C Sharp. Pronto. E ele cria a estrutura do nosso arquivo console.log. Então se eu pegar um programa aqui, pessoal, olha ali, ele me dá a estrutura igualzinha do console. Está vendo? Perdão, console.log não, né? Do um programa para ser criado em modo console. Tá? Olha lá. Está aqui a estrutura. Ó, Class, Static, Voidman, que já, claro que esse que eu abri aqui ele já tem coisas, né? Mas aqui ele te dá a estrutura pronta. E eu consigo usar. Aí aqui eu vou fazer o que? Eu vou salvar, ó, nome do projeto, exemplo, enum, safe. Pronto. Maravilha. E aí, pessoal, olha que show de bola. O que que é esse enum? Esse enum é uma estrutura que possibilita a você a criação de variáveis que vão receber o que? Valores fixos, valores pré-definidos. Então, eu posso criar uma variável utilizando o tipo de dado enum, e ela só vai poder receber um tipo de valor. Ok? E esse é o legal. Então, eu posso definir que valor essa variável vai receber. E como que eu crio um tipo de dados enum, pessoal? Tem isso daí que a gente vai ver. Ah, é muito tranquilo, ó. Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Nós vamos criar um tipo de dados enum para representar os meses de um ano, tá? Então, eu vou pegar aqui, olha lá, dentro da minha classe, tá ok? Dentro da minha classe aqui, ó, vamos ver se vai dar certo. Vou até fora, fora da classe. Aqui, ó. Fora da classe. Criei o tipo de dados enum. E aqui eu passei os valores, né? Ou melhor, perdão, né? Criei um enum, tipo de dados enum, não uma classe, né? E aqui eu passei os valores, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. E assim vai até acabar todos os meses, ó. Tá aqui. Olha que legal. Então, pronto, ó. Criei aqui a minha estrutura. Show de bola, né? Ah, Daniel, poderia ter pulado a linha? Sim. Não tem problema. Se quiser ter feito assim, ó. Poderia ter feito. Ó. Sem problema algum. Só que ele ia ficar muito grande, né? Então, deixei tudo na mesma linha aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Vou voltar tudo na mesma linha. E reparem, né? O que separa um valor do outro, só pra deixar claro, é a vírgula. Então, quando eu coloco a vírgula, ó. Abri as chaves. Então, enum é o tipo de dados que eu vou criar, que eu vou definir. Qual que é o nome dele? Qual que é os valores? Mês, ó. Então, tô criando um enum chamado mês. Aí, quais são os valores que ele armazena? Janeiro, fevereiro, março, abril. Olha lá. Até acabar. Ponto e vírgula no final. Fechou. E aí, pessoal, pra eu usar esse tipo de dados, é a mesma coisa. Como que eu usava um inteiro? Vim aqui, int a. Recebe 10. Tá aqui, ó. Criei a variável a e tô usando ela e atribuindo valor. É a mesma coisa. Então, por exemplo, eu quero criar uma variável que vai ser do tipo mês. Simplesmente, digito mês, espaço, a minha variável. Por exemplo, aniversário. Tá aqui. Ponto e vírgula. Então, o aniversário aqui é do tipo mês. Olha que legal. E aí, eu posso usar ele. Como posso usar? Posso atribuir valor, ó. Então, eu venho aqui, aniversário. Aniversário. Vai receber um valor. E aí, ele só pode receber esses valores aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril. Então, o que eu faço? Eu digito mês, ó. Que é o enum que eu criei. Pontinho. E aí, eu coloco os meses que eu tenho, tá? No caso aqui, não aparece, porque nós estamos nessa ferramenta online. Mas se você estivesse programando no Visual Studio aqui, ia aparecer janeiro, fevereiro. Então, iria aparecer desse jeito, ó. Mês, ponto, janeiro. Fechou. E aqui, ó. Se alguém quiser me dar um presente, vou colocar o meu mês do meu aniversário, ó. Então, aniversário é em agosto. Então, a variável aniversário, que é do tipo mês, recebeu um valor. Que é um valor pré-definido, que eu já criei aqui, ó. Que é o agosto. Olha que show de bola. E aí, para apresentar isso na tela, é a mesma coisa, ó. Console. Deixa eu colocar aqui atrás, pra ficar bonitinho, ó. Console. E aqui, aniversário. Vou colocar, ó. Mês de aniversário. Aniversário. Ou, vou mudar aqui um pouquinho, ó. O meu aniversário é no mês. E aqui eu vou pôr o valor. Que mês que é aniversário. Opa. Aniversário. Aniversário. Aqui, ó. Show de bola, né? Então, estou usando. Simplesmente, eu uso como eu usava qualquer variável. Por exemplo, do tipo inteiro, do tipo string, do tipo float. Simplesmente coloco o nome da variável aqui. Ele vai pegar o valor associado a essa variável e você vai poder utilizar. Então, se eu rodar aqui o programa, ó. Run. Vamos ver se funciona. Olha ali. O meu aniversário é no mês de agosto. Faltou para um D aqui. No mês de agosto, ó. Pronto. Olha que legal, pessoal. Muito show de bola, né? E aí, também, ó. O que eu posso fazer? Porque aqui, tá? Eu posso trabalhar com índice. Porque esse enum, ó. Essa estrutura aqui que nós criamos, né? Ele é formado por índice. O primeiro valor, o segundo valor, o terceiro valor, o quarto valor, o quinto valor. E aí, eu posso fazer o quê? Olha que legal, né? Eu posso, ao invés de colocar mês ponto agosto, eu posso trabalhar com um índice. Então, se eu pegar e fizer isso, ó. Vou mudar. Eu vou copiar aqui. Vou comentar. E vou, novamente, aqui embaixo, colocar aniversário recebe. Só que agora, ao invés de eu colocar o pontinho e escolher o valor que eu pré-defini para o meu enum, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, ó. Mês. E aqui na frente, vou colocar o número 1. Ponto e vírgula. Vamos ver o que vai aparecer? Eu tô curioso aqui, não sei vocês, ó. Vou dar um play. E aí? Cadê aqui? O meu aniversário é no mês de fevereiro. Olha que legal. Então, olha o índice funcionando. Quem está na posição 0, janeiro. Quem está na posição 1, fevereiro. Então, eu posso usar das duas maneiras. Eu coloco o nome do meu enum, entre parênteses, e o índice na frente. E aí, toda coisa funciona. Vira o show de bola? Então, é muito tranquilo, pessoal, trabalhar com o tipo de dados enum, tá? Então, pra que ele serve? Pra criar aqui uma estrutura, né? Ou melhor dizendo, vamos simplificar. Ele serve pra criar uma variável que vai receber apenas valores pré-definidos. Só isso. Então, eu garanto que a minha variável só vai poder receber o quê? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, né? Até dezembro. Então, dependendo do problema que você tem que trabalhar, é uma solução interessante. Tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho, porque nos nossos encontros futuros, nós vamos fazer um exercício que utilize um tipo de dados enum. Tá ok? Então, pessoal, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.